Meu nome é Marlon Pereira Rodrigues. Meu nome é Caroline de Assis e Silva Holmes Lins. Meu nome é Álvaro Schiffler Fontes. Sou o Varzagrandense, sou daqui do Mato Grosso. Meu nome é Felipe Alves de Mesquita, sou natural do Rio de Janeiro. Eu sou natural de São Paulo, presidente prudente interior de São Paulo. Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Estamos numa expectativa muito grande de poder contribuir com o povo do Mato Grosso, com a instituição do Ministério Público. Nós todos viemos de diversas carreiras, diversos estados, com institutos, instrumentos de atuação distintos. Muito importante estar aqui neste momento para conhecer mais a instituição, conhecer mais as atividades funcionais e se familiarizar já com os sistemas, com todas as normativas a respeito do cargo. Todos nós estamos extremamente felizes, as expectativas são excelentes. Estamos todos muito animados para começar efetivamente a trabalhar e pôr a mão na massa. Naturalidades, histórias e idades diferentes, mas com uma missão em comum. Os 12 novos promotores de justiça substitutos empossados no Ministério Público do Estado de Mato Grosso passarão 30 dias em capacitação, antes de assumirem as vagas em suas respectivas promotorias. Realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, em conjunto com a Corredoria Geral e a Procuradoria Geral de Justiça, o curso vai abordar temas sobre normativas internas, a rotina diária e prioridades da atuação institucional. Eles estão aqui no período de adaptação para ver como é que funciona a nossa máquina administrativa e além de já captar experiência das várias áreas de atuação, com os centros de apoio, os procuradores das especializadas e promotores, para fazer essa ambientação nos próximos 30 dias, para poder suprir essas promotorias que hoje estão sendo acumuladas por outros promotores, que ansiosamente a população e os próprios colegas esperam para que diminua a demanda. Legenda Adriana Zanotto